Renata Sorra, estrela de primeira grandeza do teatro e da televisão, conversa agora com Paulo Macedo em Sábado VIP sobre sua vida, sua carreira e seu futuro. Confiram. Eu tenho o prazer de entrevistar aqui em Sábado VIP, uma das estrelas do teatro e da televisão deste país. Evidentemente um artista que na maioria da opinião, na maioria dos críticos, é uma opinião constante e formada de um talento realmente indiscutível e realmente um artista completa. Os seus papéis vividos em tantas novelas que o Brasil inteiro aplaude, em tantas peças teatrais vistas em todo o território nacional, bem atestam o que é realmente um artista do porte, da sensibilidade, da fidelidade aos papéis que interpreta de Renata Sorra. Eu me sinto muito bem em ouvi-la, em entrevistá-la, em conversar com ela aqui hoje, no nosso programa, para o nosso grande público telespectador. E sem dúvida ela vai transmitir aquele carinho, aquela mensagem, aquele charme que costuma impregnar nos papéis que representa permanentemente na televisão e no teatro. Você vai bem? Eu estou ótima. O prazer, eu acho que é meu, estar no seu programa, estar aqui em Natal pela primeira vez que eu venho a Natal. Ah, primeira vez? Primeira vez eu nunca tinha vindo, então eu estou assim, com muita emoção e de trabalhar também, fazendo hoje o último espetáculo da Shirley Valentine, que eu me despeço eu também da Shirley Valentine, hoje aqui em Natal, dessa peça que eu venho fazendo há um ano e meio. Que hoje termina tudo? Hoje termina. Em Natal e no Brasil? Em Natal e no Brasil, então eu vou ter que me acostumar. É um processo na atriz muito interessante esse, você convive com o personagem. Como eu estou convivendo com a Shirley durante um ano e meio, toda noite eu faço a Shirley 250 representações e hoje ela vai terminar, hoje de noite, eu vou acabar. Então em algum lugar do meu coração ela vai ficar, em algum lugar da minha lembrança, mas termina. Eu vou ter que tirar a máscara da Shirley, então é um momento difícil essa passada para a atriz, de deixar um personagem. Eu estou me despedindo do personagem hoje. É um momento assim de muita emoção. E de todas as capitais onde foi apresentado o espetáculo, por exemplo, Belo Horizonte, Goiânia, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, na sua opinião, qual foi a cidade assim que melhor viu, que melhor entendeu, que melhor acolheu o espetáculo? Olha, por incrível que pareça, a reação foi igual. É igual. Porque é uma peça que tem uma... Ela fala tanto direto para a pessoa, é uma peça que está sendo montada em 30 países do mundo inteiro. Assim, na Turquia, no Japão, na Argentina, nos Estados Unidos, claro, na Inglaterra onde estreou, na França. Então, por exemplo, culturas completamente diferentes da nossa. E a Shirley fala, porque ela fala do ser humano. Ela fala dessa mulher que vai em busca dos seus sonhos, que não quer abrir mão dos seus sonhos, que vai em busca da sua liberdade interior. Então, isso é o ser humano, né? A gente está em busca dos nossos sonhos, não abrir mão dos sonhos da rebeldia, da adolescência, de não se sentir velha aos 42 anos, de dizer não para um casamento morno, onde não haja companheirismo, diálogo. Então, ela é uma mulher corajosa, é uma dona de casa de 42 anos, que consegue dar uma reviravolta na vida dela de 180 graus. Quando eu comecei a ensaiar a peça, eu disse, meu Deus do céu, é uma dona de casa, ela não trabalha, eu trabalho, eu me acho, vamos dizer, moderna. E o que que essa mulher, o que que eu tenho dessa mulher, o que que, qual vai ser a troca entre a gente? Aí eu vi que mais uma vez eu aprendi com o teatro, ser generosa com as pessoas, a prestar atenção nas pessoas. Essa mulher, eu acho que ela é mais corajosa do que eu, a Sheila Valentine. Ela teve uma coragem de fazer uma revolução na vida dela, que eu não sei, de tão radical, que eu não sei se eu teria. Então, eu aprendi com ela nesse um ano e meio que eu estou vivendo, convivendo com a Sheila Valentine. Que maravilha. E é uma comédia, é a primeira vez que eu faço uma comédia. Eu sempre fiz personagens densos, né, tanto no teatro como na televisão. Aí sempre diziam, você faz personagens assim, mulheres à beira de um ataque de nervos, né, mulheres. E a Shirley não. Ela está em crise, mas ela não é uma mulher deprimida. Ela é uma, e isso salva ela, é o humor dela. E foi um desafio muito grande fazer a Shirley pra mim. Foi um prazer imenso conversar com você aqui, porque eu conversava dois, três dias, quatro, cinco. Aquilo que eu lhe disse, não é só a mulher de talento, nem a artista primorosa e esplendorosa. É também a criatura charmosa, comunicativa, que se integra no dia a dia com todos. Eu lhe dou os parabéns por esse trabalho notável que você vem fazendo na televisão, no teatro do nosso país. E lhe desejo, nas próximas férias, aquele lazer formidável. Agora eu quero voltar ao microfone, se você tem alguma coisa a nos dizer. Se você quer transmitir uma mensagem ao Rio Grande do Norte, a Natal, que você já veio pela primeira vez. Pela primeira vez, e vou voltar. E gostou? Eu gostei, e vou voltar aí pra passear, sem precisar trabalhar. Assim, pra ficar desfrutando, né, das pessoas com mais calma. Porque eu trabalhando de noite, eu tenho que descansar durante o dia. Eu não posso ir à praia, eu não sei ver que eu tô tão branquinha, eu não posso ir à praia. Eu não posso, por exemplo, de noite, ficar num bar conversando, porque eu tenho que me preparar pro espetáculo. Então eu tenho um grande sonho, voltar a Natal. Mas assim, pra passear, e vou voltar. Se Deus quiser. Agora a sua mensagem ou alguma coisa a querer dizer. Nós todos, que a gente não abra mão dos nossos sonhos, feito a Shirley Valentine. Eu acho que é feito o momento que a gente tá passando no Brasil agora também. Que a gente chegou num ponto de, um turning point, que a gente vá em frente. Que o ano que vem seja bom. A ética que a gente conseguiu, pessoal e política, que a gente consiga, continue isso o ano que vem. Atrás dos nossos sonhos. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos.